Oi, gente, eu sou a Martela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O deputado federal, doutor Luizinho, líder do PP na Câmara, afirmou em entrevista ao programa Três Poderes de Veja que existe, de fato, um problema entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente Arthur Lira, mas que cabe ao presidente da República reconstruir essa relação. Doutor Luizinho também falou sobre as chamadas pauta-bomba, entre elas o PERS, que será votado na próxima terça-feira, e a votação da derrubada de vetos que acontece na quarta-feira e que podem impactar no orçamento do governo federal. Por outro lado, o parlamentar ressaltou que o executivo precisa cuidar da qualidade dos gastos públicos e não só olhar para a arrecadação. O embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni, afirmou à Veja que o ataque de Israel era esperado, depois de Teherã lançar mais de 300 mísseis e drones contra o país, mas que a ação foi mais limitada do que se imaginou. A ONU afirmou que o ataque não provocou danos às instalações nucleares. Para o embaixador, Israel e Irã estão quites, mas a crise teria sido iniciada por Israel quando atacou a embaixada de Teherã na Síria. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, apresentou um pedido de destaque para que seja levada a plenário a ação que discute a suspensão de aplicativos de mensagens em caso de descumprimento de decisão judicial. O gesto tira o caso do plenário virtual e deixa em suspenso até que o magistrado termine a análise. O relator Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes já tinham votado pela manutenção de uma decisão liminar que suspendeu o bloqueio do serviço de mensagens do WhatsApp. Eu fico por aqui. Mais notícias é só acessar o site de Veja. Um ótimo final de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.